Olá, boa sorte. Muito obrigada. Ele acha que você é da China, tá ligado? Ele fala da China Televisão. China Televisão. Como é o seu sentimento de estar na China? Muito bom. Eu realmente amo esse país. Eu realmente amo meus fãs chineses. E sobre o Brasil e o Simpsons? Não, não. E nós vamos saber para quem. Para eles e para nós. Então, vamos ver. Obrigado por desejar de boa sorte. E tenha um bom dia. Você também. Muito obrigado. A China Televisão aqui. Calando com a Gamer. Ele não sabe, ele não sabe. Eu não sei quem que é. Foi gude, foi gude. Ninguém sabia que era ninguém. Salve clã, estou aqui para falar rapidão sobre a Hellcase. A nova patrocinadora do canal. A Hellcase, eu acredito que vocês já conheçam. É um dos sites de abertura de caixa que está mais tempo no cenário. Então, eu acredito que você já viu por aí. Na Hellcase tem diversas caixas para você abrir. E você também pode fazer upgrade. E no link aí do comentário fixado. Clicando nele, você vai entrar com o meu cupom. Vai ajudar demais o canal e ainda vai ganhar um bônus no seu depósito. E além disso tudo, a Hellcase, em parceria com o canal, está fazendo o sorteio dessa WP Headline e dessa M4A1S Nitro. Para você participar, é só entrar no link aqui pelos comentários, fazer um depósito mínimo, abrir a caixa aqui do lado e pronto. O sorteio será feito pela própria Hellcase. Então, entra aí no link e vamos participar. Caramba. Já, já foi. A operação dela já foi um sucesso, velho. A vacina já está nas ruas. Minha nossa. Olha lá. O que você está fazendo aqui? Mão na cabeça, vagabundo. Eu não vou deixar você levar. É o nosso futuro. Pensa em... Fala muito. Porra. Acabou para os três. Acabou, porra. Porra, vocês estão de brincadeira, porra. Tu levanta um bisturi para cima de mim, porra. Você não sabe que eu sou casca grossa? É bem maior, né, Lima? Não tem jeito. Que loucura, hein? Toda a estrutura. Tá vendo? Mas é isso. Economizaram no RMR para gastar aqui. Tá ligado? Fizeram RMR no quarto, né? Para gastar tudo aqui nessa fase. Olha só. Aí você já cagou a estrutura do evento. E aí, ó. Sou casado, tenho três filhos, sou feliz, mas queria ser solteiro e não ser pai. Caramba! Caramba! Que isso, velho! Profundo, né, velho? Nesse momento, o B4 perde um zero, vai. Que viragem. Caramba, velho. Tá aí, revelações da madrugada, né, velho? Revelações da madrugada. Em velocidade, apertou, brincou, voltou o Agnello. Eita! Eita! Olha lá! Ih, empurrou! Que isso? Olha essa loucura, rapaziada. Olha o que o Juiz fez com cor de loucura. Confusão aqui, rapaziada. Confusão. O Juiz tá um pouco perdido e o jogo ficou um pouco pegado. Rolou uma pressão agora, acho que até para os dois lados, Agnello até mereceu o amarelo. Pois, porém, o Juiz... Vai expulsar os dois. Vai expulsar os dois. Vai expulsar os dois. Ele não tá aqui pra aparecer. É uma Copa bonita, mas o Juizão tá muito mal e expulsou o nosso jogador agora. Expulsou os dois, expulsou os dois. Tá ruim demais, velho, ruim demais. É verdade. Olha aí, ó. Passou o pano pro Juizão, tá ligado? Pô, Juizão palhaço, né, velho? Empurrou o jogador, expulsou o jogador. Que loucura, cara. Gal, depois de semana que vem, poderemos falar que o Brasil não ganha a major nem aqui nem na China. Não, pô, é sacanagem, pô. É só dia 15, velho. Final do major aí é dia 15, né? Fúria. É? Fúria, fúria. Falem, cacerato, cacerato. Não, não, cacerato. Ah, cacerato. Cacerato. Fúria. Fúria, fúria. Fúria, fúria, fúria. Ó, Brasil-style. Aí, aí, aí. Thank you. Cadê? Flashback. Espera. Tá. Me dá chance, me dá chance, Jogo. Me dá chance, me dá chance. Me dá chance. Você iria atrás dela. isso que loucura cara você acaba podia acabar assim o jogo game of the air se acabar assim acabou monezy 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 um my to me too but nice to meet you good good day for you bye 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 brasil me i i don't know what you say ah ok but nice to meet you sorry sorry the interrupt ok go nice bye 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 tá aí então toda a animação do povo chinês aqui na entrada atenção o galo acabou de falar pra acabar com o time de lol polêmica investe investe no set peraí se a galera chegar junto aqui na black aproveitar as promo dá pra fazer o doido uma coisa que eu garanto é que a valve nunca vai chegar e falar ó acaba com a line up a valve não acaba com a line up de nenhum time né não tira ninguém de campeonato então já deve ter treinamento já deve ter a estrutura pô passa a estrutura pro cs pô fda aumenta a lista de produtos contaminados que serão recolhidos em massa as investigações do food and drug administration de produtos possivelmente contaminados com mofo continuam no país avaliações iniciais distribuídas para fornecedores em todo o país alertam contra produtos importados da américa do sul é sempre a mergalô carrefour né felps dava risada e brincava que eu odiava quando mandava domínio fundo que não era ele ou o chelo o primeiro do respawn um dia eu cheguei pra ele falei se não for você o chelo não manda domínio fundo ah mas porque a pouca porque os outros não vão matar ué mas não dá não sei ensinar eu não sei como eu não sei o que você faz eu não sei como você se movimenta mas você e o chelo matam quando a gente entra no domínio fundo rápido quando é qualquer outro a gente morre às vezes eu fico pensando nesse rolê todo e eu me sinto muito bem de ser velho casado tá ligado tipo assim mano imagine imagine ser solteiro em 2024 tipo isso é o inferno tá ligado isso é o inferno na terra que horas são no brasil 11 8